Este é o restaurante popular de Macaé, no bairro Arueira, o único na cidade. Na entrada, o lixo e colchões revelam que a unidade está desativada. O estabelecimento oferecia refeições a um real para pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza. A reabertura da unidade é incerta. Em março deste ano, o governo municipal anunciou o retorno das atividades no local. Em abril, a prefeitura divulgou que iria ampliar o programa para bairros como Lagomar, Ajuda e Cidade Universitária e que o serviço seria gratuito. Tem muita gente passando fome, necessidade e a gente está vendo a dificuldade do povo. Já com ele fechado, imagine só um para a população que tem Macaé hoje. Um realzinho já ajudava, né? Porque tem um bocado aí na rua pedindo comida, chega nas portas pedindo comida. E tendo um restaurante, já podia ir lá para o seu realzinho e comprar sua comida, entendeu? O projeto de lei chegou a ser aprovado pela Câmara de Vereadores e publicado no Diário Oficial do município. De acordo com o artigo 1º do projeto, o Poder Executivo foi autorizado a implantar restaurantes populares em Macaé para assegurar o direito humano à alimentação adequada, através de políticas de desenvolvimento social, segurança alimentar e nutricional. O serviço no restaurante existente e os novos ficariam vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade. O que traria alívio para muitos moradores de Macaé. Não foi adiante. Muita gente se alimentava ali por um preço mais em conta. Você vê gente que almoçava aí frequentemente, passando a necessidade imensa. Ainda segundo o documento, o público-alvo era constituído prioritariamente por trabalhadores desempregados, subempregados, moradores em situação de rua e todos aqueles em condições de insegurança alimentar. Mas o restaurante popular nem sequer chegou a abrir este ano. E as unidades que seriam instaladas em outros bairros não saíram do papel. O local está abandonado e virou morada para pessoas em situação de rua. A unidade está fechada desde setembro de 2020 por causa da pandemia. O contrato com a empresa responsável pelo serviço terminou no mesmo mês e não foi renovado. Quando funcionava, o estabelecimento oferecia cerca de 1.800 refeições por dia. O cardápio era bem variado, com arroz, feijão, carne, salada, legumes, um suco e também uma sobremesa. Dona Maria e o filho já almoçaram no restaurante. Na época, a refeição custava apenas um real. O primeiro restaurante popular de Macaé foi inaugurado em 2004. Ele funcionava onde hoje é o anexo do mercado de peixes. Em 2015, o novo espaço na Aroeira foi aberto ao público. Um investimento de mais de um milhão de reais. Em agosto deste ano, em visita a Macaé, o governador do estado anunciou a instalação do Restaurante do Povo, novo nome dado ao restaurante popular e uma unidade do café do trabalhador. Ambos com inauguração prevista para março de 2022. Enquanto as unidades não chegam, a Câmara de Vereadores cobra da Prefeitura uma posição sobre o impasse que envolve a reabertura do restaurante popular e das outras unidades. Nós temos hoje em Macaé, de acordo com o boletim sócio-assistencial do município, 38 mil pessoas em extrema pobreza. Cerca de 14 mil famílias. Então, assim, a fome não pode esperar e a gente tem cobrado através de requerimento, o meu mandato fez um requerimento, outros mandatos também, cobrando em plenário a implementação e um prazo para a reabertura do nosso restaurante popular. Também recebemos o secretário de desenvolvimento social na casa e ele falou sobre o tema, mas não deu um prazo, nenhuma perspectiva de data de quando esse restaurante popular vai ser reaberto. E é isso que a população precisa, porque quem tem fome tem pressa.